Ok, pessoal, eu recebi aí vários e-mails de como eu consegui fazer o transmissor de energia sem fio. Esse transmissor tem potência para acender o celular, certo? Mas, para você acender o celular, é melhor você colocar alguma coisa para reduzir essa voltagem, certo? Coloca aí um transistor para poder, um regulador, melhor um regulador de tensão. É melhor você colocar o regulador de tensão para reduzir essa voltagem. Por isso que eu não fiz aqui, porque eu estou sem esse regulador. Mas vamos lá, como é que você vai fazer o transmissor? Bem, você vai comprar, olha aqui para cá, você vai comprar mais ou menos 8 metros desse fio já dá. Acho que 5 metros dá. Tem que ser fio duplo. Eu comprei fio de som mesmo. Então você vai colocar na forma de caracol, como está aqui no desenho. Então, depois que você fizer ele encaracolado, essa ponta que sobrou aqui, né, do fio, vai para o positivo. Uma outra vai para a bobina. Olha, para a bobina. Você está vendo? Aí essa outra parte da bobina vai ser ligada no resistor. No resistor de 470R e tem que ter 5 watts de potência. Tem que disparar essa potência aqui, tá? E vai para um transistor, o tipo 35C. Veja que o coletor é ligado à bobina. O emissor vai para o negativo. A base do transistor está ligada ao resistor de 470R. Eu aconselho a você, aconselho não. Tem que se colocar um bom dissipador de calor com uma mica. Uma mica. Eu aconselho porque ele vai esquentar bastante. Se você tiver um cooler e quiser colocar para resfriar, melhor ainda. Então, esse aqui é um circuito bem básico, olha. Formado por um resistor, a bobina em si e o transistor, o tipo 35C. Onde é que eu vou encontrar isso aí? Bem, você vai lá na Tige. Eu chamo de Tige. COPS. Ou o Sol da Fria. Qualquer uma dessas lojas na internet vende esses resistores. Bom, pode ser um resistor de fio cerâmico. Pode ser. Mas tem que ser de 470R por 5W de potência, tá? Bem, tá aqui a montagem dele. Ah, eu esqueci de uma coisa. Para alimentar ele, você pode usar 6 a 12V de corrente DC. Eu usei aqui uma fonte de computador. Modificada. Ela dá 12V. E é bom porque a amperagem dela é muito boa. Mas se você quiser usar uma bateria, pode usar uma bateria. Não tem problema nenhum, tá bem? De 6 a 12V. Eu não aconselho você colocar mais do que isso. Tá? Bem, aí a Camila vai dar uma filmagem boa. Tá aí o circuito para você. Para você estar aí. Então, você não tem dúvida aí de como fazer. Né? Muito simples. E ele é capaz de carregar um celular. Mas eu aconselho você a ter o regulador de... O regulador. Ó. Ó como ele é bem forte. Bem forte. Olha a distância que ele sem fio. Ó. Ele consegue acender lâmpadas incandescentes, olha. Até uma distância razoável, ó. Do coisa. Ele consegue também... Certo? Eu coloquei aqui um pequeno projeto que eu estou querendo fazer. Que é o meu trem. Por movida a energia sem fio. Como esse motor aqui é de corrente contínua, eu coloquei aqui um capacitor. E um pequeno retificador aqui só para... Para retificar... Essa corrente. Lembrando, pessoal, que essa corrente que sai daqui é corrente alternada, tá? Então, se você quiser tiver um projeto, no caso celular, você vai ter que fazer... Colocar o diodo, uma ponte de diodo, um capacitor para retificar... Essa corrente. Porque... Na verdade, essa bobina aqui... É a corrente que ela está mandando por indução. É corrente contínua. Então, se você quiser um projeto e quiser aproveitar a energia sem fio... Você vai ter que colocar uma ponte de retificador aqui nesse caso. Então, está aqui o projeto. Vamos ver ele funcionando. Está aqui no futuro, vai ser assim. Então, vamos lá. Aqui tem uma bobina. Observe que a bobina está aqui embaixo. Minha mão está um pouco afastada. Posso até colocar aqui. Mostrar que está sem fio. Está vendo? Vou fechar. Logicamente, se eu... Aqui está a bobina aqui embaixo. É um projeto que eu quero fazer no futuro. No futuro, você vai colocar babeador, celular, tudo para carregar sem fio. Basta apenas ter a bobina. Então, esse é um projeto que eu estou fazendo aí. Sem fio. E... É bem potente, né? Vamos ver aqui. A gente pode até colocar... Vou colocar minha mão aqui embaixo. Para mostrar que... Funciona. Funciona assim, Camila. Para mostrar que não está tendo contato físico. A Camila vai filmar. Veja aqui. O campo magnético atravessa... Do corpo. O futuro está aí, pessoal. Ok, então. Mais vídeos que nem esse você encontra no meu canal, no Facebook. Falou, gente.